Oi gente, vídeo de hoje, vamos falar aqui sobre captação, sobre o preamp, tá certo? Então eu preparei aqui algumas coisas aqui, é o Riqui Cortes que está falando, tá legal? Então, nós estamos aqui com o protótipo do pré-equalizador na versão, esse aqui é aquela versão que instala na lateral, que fixa na cintura ou nas costas do instrumento, então quer dizer, essa aqui é aquela versão que a bateria não fica dentro do pré, e esse aqui é a versão que a bateria fica dentro do pré, então é um pré para você colocar ali no chão também, embora ele é leve, dá até para fixar na lateral do instrumento ou na cintura, é um pouquinho maior, né? Vocês veem aí que é quase o dobro do tamanho, tudo por causa de uma bateria, hein? Na verdade não é só por causa da bateria, nós acrescentamos aqui uma outra chave seletora, e eu vou explicar exatamente para que serve, tá? Nós temos aqui hoje um captador de piezo elétrico, o que é piezo elétrico? Isso aqui é um piezo elétrico, tá? Essa moedinha aqui, normalmente existe aquele tipo de moedinha assim que vai naqueles cartões de Natal, tal, né? Então, tipo assim, isso aqui é uma matéria-prima para se fabricar captador, né? Quem mexe com captador sabe disso. Normalmente, os captadores que estão no mercado aí, até aquelas marcas gringas, eles soldam um fio aqui, tal, terra, positivo, negativo, tal, e jogam uma resina em cima. Mas nada, apenas isso. Então, existe alguns tamanhos de sensores, e cada tamanho vai dar um tipo de frequência, tá certo? Mas se não for feito um trabalho artesanal em cima, ele vai sempre ter aquele problema de timbre médio, vai ter aquele som enlatado, e vai dar muita reverberação também. Vai dar muito problema, realmente. E se não tiver uma blindagem, o que vai acontecer? Vai gerar ruído terra. Que é aquele som chato, aquele sinalzinho que incomoda, que ninguém quer, não é verdade? Então, isso aqui é um sensor piezo elétrico. Agora, eu vou falar para vocês sobre o captador Gold Core. Está aqui. Existe uma diferença entre o captador Gold Extreme Bass, ou um Gold Pro de contato, e o captador Gold Core. O Gold Core, ele vem do nome Sonic Core. Normalmente, é esse fio aqui. Isso aqui é um sensor Sonic Core, tá? Que é o sensor de piezo filme, que se utiliza no violão debaixo do rastilho. Mas quando esse sensor fica debaixo do rastilho, o som fica muito estalado, tá? Fica estridente, dá potência, tá? Mas, para se corrigir essa estridência, eles matam todo o timbre do instrumento, para que ele não fique com aquele timbre que dói o ouvido, né? Aquele timbre muito metálico, muito chato. E um sensor debaixo do rastilho não dá um som para o instrumento, dá um som estalado. Por isso que nós criamos o RT7 ou RT6, que é para seis cordas, que o captador não fica debaixo do rastilho. E é uma nova fórmula de captação também. É um captador que ele tem praticamente, vamos dizer, quatro vezes o corpo, quatro, cinco vezes o corpo de um captador desse de piezo filme, que é isso aqui. Agora, esse captador aqui, que é o Gold Core, também utiliza esse sensor. Nós utilizamos exatamente esse sensor, mas só que numa fórmula patenteada. Esse tipo de sensor vai aqui dentro. Nós temos essa base de alumínio e uma outra parte mais fina, com uma espessura bem menor e outra parte mais larga. O sensor vai dentro, tem um eixo aqui, tem essa cúpula. Dentro desse captador, nós temos um mini-circuito de ativação. Então, é uma fórmula patenteada no Brasil. Não existe no mundo um captador igual a esse. Tá certo? E, depois de sete anos de pesquisas, nós conseguimos tirar da gaveta, porque a gente havia guardado por algum problema de enchiado, alguma coisa que estava dando. E conseguimos resolver, o captador realmente é excelente. Ele é um captador que vai combinar muito com o RT-7 timbre de microfone. Esse captador fica aqui, o RT-7, uma potência absurda e encorpamento de grave também. Somado a esse captador, que você pode passear com ele em todo o campo do instrumento, em cada região você vai ter um timbre diferente. Tá certo? Cada região desse é um timbre. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí você vai vendo os timbres, tá certo? E vai somando. Você pode colocar em cima do cavalete, vai dar um brilho a mais. Pode colocar aqui, que vai puxar um pouco mais de grave. Aqui vai ficar um som mais aveludado. Mas sempre com timbre de microfone. Um som sem estridência, sem ser aquele som com sobra de médio e tal. E ligado a um pré-equalizador. Então, nós temos essa entrada aqui, onde você coloca esse captador e deixa a chave para cá. Se você colocar o captador de piezo elétrico, você tira esse, coloca o piezo elétrico. Vai dar um timbre bem grave, bem encorpado. Você muda a chave. E esse lado de cá é para você colocar o captador de rastilho. O captador de rastilho, hoje, é fundamental. Não dá para ficar sem esse captador. Quem quer fazer um show grande e tal, não dá para ficar. O captador gold core, você pode usar também. Só ele, sem esse captador. Só que você não vai ter a potência desse captador. Se você for tocar num anfiteatro, num barzinho, você consegue usar esse captador. Agora, você vai num show aberto, que você vai ter lá metais, você vai ter bateria, contrabaixo. Vai dividir com outros instrumentos e tal, que estão com volume muito alto. Então, você vai precisar de um captador de rastilho. Vai fazer um violão em voz? Pode usar só o captador de contato. Inclusive, pode usar esse captador aqui. E pode usar esse captador aqui. Pode ficar até sem o captador de rastilho. Ou só esse, ou só esse também. Dá para usar. Então, cada captação, a gente vai ter um menu de captações. Cada fórmula vai ter um preço. Aí, a gente passa o orçamento para vocês. Então, hoje, estou explicando o que é peso elétrico e o que é peso filme. Esse é o sensor Sonicore peso filme. Nós temos uma fórmula exclusiva de aplicação. Única no mundo e patenteada no Brasil. Nós conseguimos transformar um captador de rastilho. Isso aqui é um captador de rastilho. Em captador de contato. Primeira vez que isso acontece. Pode ser consultado no mundo inteiro. Não existe um captador assim. Esse captador é excelente em qualquer instrumento. Pode pôr no violoncelo. Pode pôr no contrabaixo acústico. Nós vamos mostrar os testes nos próximos dias. Pode colocar no cavaquinho, no violino, no violoncelo. Contrabaixo. Pode colocar no berimbau. Inclusive, pode se colocar até nessa gaita aqui. No pandeiro. Vamos colocar aqui. E é um captador de contato. Desculpa aí que eu não toco gaita, tá gente? Aqui nós temos o volume geral. E aqui, esse botão aqui, ele tá como balanço. Ele tá como balanço. Então você, deixando no 5, você vai dividir com o captador de rastilho. Deixando no flat aqui, no 5. Se passar, você vai jogar mais pro captador de rastilho e menos pra esse captador. Aqui, né? Olha. Vamos dividir direitinho. Joguei pro outro lado, matei ele. Tá só o captador de rastilho. Vai baixando o volume. Som natural do violão. E a partir que eu vou girando esse botão, eu vou somando o captador goldcore. Porque é o botão de balanço. Eu baixando o volume. Se eu jogar de todo pra cá, vai ficar só o captador de contato. Esse aqui, matei ele. Mas se eu virar o contrário, já vem ele. Então é isso. E botões de grave, médio e agudo. Como eu estava falando. Esse captador goldcore, ele vai servir para qualquer instrumento. Qualquer um. Seja instrumento de corda, instrumento de sopro. Né? E vai poder colocar num saxofone. Vários instrumentos mesmo. A gente vai estar mostrando aí os tértices. Vários instrumentos mesmo. Tchau, tchau.